A polícia militar foi acionada às 22 horas e 30 minutos no bairro Nova Esperança, na rua Maceió, número 408, onde a solicitante informava que uma mulher teria sido vítima de tentativa de homicídio. O principal suspeito seria o seu ex-amásio. Pelas informações, a vítima e o suspeito já estariam há pelo menos cinco anos separados e há no seu currículo inúmeras ameaças de morte contra a vítima. Ela procurou a polícia civil para registrar o boletim de ocorrência e também pediu uma medida protetiva. Mesmo assim, o suspeito se aproximou dela e desferiu facadas contra a mesma na altura do pescoço. Ela veio falecer ontem ao da entrada no hospital municipal de Feixoto. Nós estamos aqui no bairro Nova Esperança, onde o José Mariano morava nessa residência. Ele que acabou assassinando a sua ex-esposa a golpes de facada. Pelas informações, os dois viveram cerca de 20 anos e tiveram quatro filhos. O mais novo tem seis anos de idade. E, segundo informações, estaria separado de ar pelo menos cinco anos. E ele constantemente ia até a casa onde estaria a Maria Juraci, deixar a criança menor de seis anos de idade. Ontem, ele foi visto em agências bancárias aqui do município de Peixoto de Zevedo e, possivelmente, já arquitetando esse crime. Deve ter sacado dinheiro ou coisa semelhante. Quando foi à noite, ele acabou entrando em uma residência localizada na rua Natal, onde acabou ceifando a vida da Maria Juraci Bernadie, de 37 anos de idade. Uma mulher trabalhadora, quando se lembra dela, nas ruas, trabalhando. Uma pessoa sorridente, alegre, mas que ontem, infelizmente, teve sua vida ceifada por José Mariano Galdino. Ele que, após cometer esse homicídio, ele veio até essa residência, onde pegou alguns pertences. A polícia militar foi acionada, fez varredura nas imediações desse mato aqui, possivelmente onde estaria o suspeito após o crime. Porém, a polícia não obteve êxito, sucesso de localizar e prender o suspeito. Nessa manhã, observamos só uma residência fechada. Alguns cachorros ali. E que chama atenção aqui os moradores daquelas imediações que não querem ser mencionados. Raro que os cachorros latiram constantemente em meio ao Matagal, onde, possivelmente, estaria o José Mariano. E os cachorros foram até ele. Só que, infelizmente, ele acabou foragindo, tomando rumo ignorado. E a cena que você vê é essa. Uma residência onde foi criado quatro filhos, uma mulher trabalhadora, um homem também trabalhador. Mas que, infelizmente, ontem, ceifou a vida da sua companheira, de 20 anos, mãe de quatro filhos do suspeito. Fica essa cena aí que você vê. Cachorros abandonados, residência fechada, e a tristeza para os amigos que conheciam a Maria Juraceia. Tchau.